Hoje, o nosso presidente praticamente está sozinho. Ele não tem apoio do Congresso, ele não tem apoio do Judiciário, ele só tem apoio do povo. E os inimigos sabem que o apoio do povo é exatamente o que está sustentando o Bolsonaro na presidência. Então, o que é que os inimigos estão fazendo? Estão trabalhando para jogar o povo contra o presidente. Gente, este vírus é uma fabricação, este vírus foi planejado e tudo o que está acontecendo é uma tremenda orquestra, cujo maestro vem da China. A China quer quebrar os Estados Unidos e, por incrível que pareça, depois dos Estados Unidos, o país que a China tem mais sede é o Brasil. E alguém poderia dizer assim, mas como o Brasil? O Brasil é um país do terceiro mundo. O Brasil é um país do terceiro mundo porque os seus governantes foram corruptos. Mas o Brasil tem tudo para ser do primeiro mundo e, quem sabe, até chegar ao topo. E quem tem visão política, econômica, sabe perfeitamente disto. Por que a China quer quebrar os Estados Unidos? Porque é hoje o único país que pode fazer frente à China, belicamente. E por que a China tem sede no Brasil? Porque é o único país que tem as riquezas que nenhum outro país possui. Nenhum outro. Por isso, o Brasil está sendo o alvo. E hoje, a intenção é simplesmente jogar o povo contra o Bolsonaro. Ele está de mãos amarradas. Se ele liberar o povo para trabalhar e o número de infectados aumentar, ele será culpado. Se ele não liberar o povo para trabalhar e o Brasil quebrar, ele será culpado. Eu não queria estar na pele dele. Somente um milagre salva o nosso presidente. É por isso que eu estou gravando esse áudio. Para pedir a você. Você que crê que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, por favor, compartilhe. Compartilhe com outros justos. E vamos continuar orando pelo nosso presidente. Porque, senão, tudo estará perdido. O Brasil não pode voltar a ser governado por esses corruptos. Que, o pior, se o Bolsonaro cair, eles vão assumir Maia, Dória, sei lá quem. Mas, o pior, sob a batuta da China. O comunismo ferrenho. Gente, vamos nos despertar. Povo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus. É hora da gente tomar uma posição. Temos que jogar os nossos joelhos no chão. Temos que fazer alguma coisa. liderança evangélica. Não tenha medo. É hora de proclamar. É hora de pedir. É hora de suplicar. Vamos fazer alguma coisa. Porque só mesmo um milagre salvará o nosso presidente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não se esqueçam que tudo está sendo fabricado. O embaixador chinês tem feito reuniões contínuas com os governadores que estão contra o Bolsonaro. Tem feito reuniões com o judiciário. Com gente da mídia. e a Globo este lixo profano vê na China o único meio dela se salvar. O que o Roberto Marinho fez no passado se vendendo para manter a Globo ele vai fazer agora ele não os seus os seus herdeiros vão fazer agora para que a Globo não quebre. Porque eles sabem que se o Bolsonaro continuar e no momento da renovação se eles não pagarem todos os seus débitos não haverá renovação. Então eles estão vendendo a alma ao diabo. Como já fizeram no passado. Nós precisamos realmente e não só a Globo já se vendeu a China mas a Band também. A Band também já se vendeu a China. nós estamos numa situação muito delicada. É uma mídia de esquerda universidades e mais universidades de esquerda supostos intelectuais de esquerda e o Bolsonaro está só somente com o povo de Deus. Então só um milagre poderá salvá-lo. Que Deus nos abençoe. e... que Deus nos abençoe. E... que Deus